Vamos parar ao primeiro artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senador Eunício Oliveira, presidente do Senado, publicado no Diário Legislativo de 28 de 6 de 2018, informando que a manifestação de repúdio pela privatização de furnas foi aprovada por esta comissão e remitida à comissão mista da metida provisória 814 de 2017, da senhora Viviane de Oliveira Soares, da Queiroz Galvão Energia, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.253 de 2018, de autoria desta comissão. Do senhor Márcio Cagliari, da Mercury Energética, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.253 de 2018, de autoria desta comissão. Em meio dos senhores, Lecid Araújo Cândido, informando que acabou o convênio dos bancos para pagamento de descontas da SEMIG no município de Ribeirão das Neves. Do senhor Carlos, reclamando o aumento da conta de luz, solicitando que esta comissão, que esta decisão seja revista, uma vez que já se paga imposto demais no Estado. Também pelo Fale Conosco, em meio do senhor João Neto, do município de Cabeceira Grande, reclamando que a SEMIG retirou todos os transformadores, desligando a energia de todo o bairro, a mando da Aneel. Da senhora Adriana Araújo, Movimento Mineiro pelo Direito dos Animais, solicitando a aprovação do substitutivo nº 1 ao projeto de lei nº 3.676, de 2016. E da senhora Rosemeire Alvarenga Viana, reclamando falta de água no Parque das Águas de Casa Branca. A Previdência acusa o recebimento do projeto de lei nº 4.039, de 2017, no primeiro turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeita à apreciação em plenário. Lei nº 4.039, de 2017, em primeiro turno, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera a Lei nº 19.91, de 30 de outubro de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação, criado pela Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995. Indago o relator, deputado Bosco, se está em condições de emitir o seu parecer. Sr. Presidente, estou, sim, em condição de apresentar o parecer sobre o projeto 4.039, barra 2017. Qual passo a apresentar neste momento? Aparecer para primeiro turno no projeto de lei nº 4.039, barra 2017, desta comissão, Comissão de Minas e Energia. De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição e epígrafe apresenta a alteração da Lei nº 19.091, de 30 de outubro de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação, criado pela Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995, publicado no Diário Legislativo, de 24 de outubro de 2017. A matéria foi distribuída às comissões e e a Comissão de Constituição e Justiça deu o parecer pela legalidade e juridicidade e vem agora esta Comissão de Minas e Energia e de Fiscalização Financeira, posteriormente. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei que apresenta. A proposição e análise acrescenta dispositivos da Lei nº 19.091, de 2010, de modo a ampliar a tipologia de modalidades de intervenção autorizadas no espaço do programa de habitação de interesse social previsto na citada lei. bem como a implementar o rol de beneficiários do Fundo Estadual de Habitação. Artigo 1º pretende acrescentar ao artigo 4º da Lei nº 19.091, de 2010, inciso 13º, segundo o qual passa a ser também modalidade de intervenção passível, passível de ser custeada com recursos do fundo à aquisição de conjuntos de equipamentos destinados em área rural à geração de energia solar fotovoltaica, com ou sem conexão da rede de distribuição de energia elétrica. Ademais, o projeto de lei pretende modificar a redação do parágrafo 1º do mesmo artigo 4º da dita norma estadual, estabelecendo que na construção e habitação urbana ou rural, com recursos também do fundo, será dada referência à utilização de energia solar na implantação de sistema de aquecimento de água, quando possível, e a geração de energia solar fotovoltaica. Por fim, a proposição propõe acréscimo, no inciso 5º, ao artigo 6º da mencionada norma, de modo a contemplar também, como beneficiário, o fundo, os detentores de título de propriedade ou de posse em área rural para aquisição de equipamentos, a que se refere o inciso 13º do artigo 4º. A comissão antecessora contextualizou, clara e objetivamente, o arcarbolso constitucional que, conforme temática da geração de energia solar fotovoltaica. Além disso, no âmbito da legislação estadual, que rege as condições de instituição e de funcionamento de fundos, analisou a adequação da proposição ao regramento da lei complementar 91 de 2006, que dispõe sobre a instituição, a gestão e extinção destas unidades contábeis em Minas Gerais. E constatou que, no caso analisado, o projeto não altera a estrutura e a composição do fundo, nem amplia as hipóteses de alocação dos seus recursos, pois apenas explica-se melhor e detalha modalidades de intervenção já passíveis de serem financiadas nos programas de habitação de interesse social. A Constituição da República, em 1988, inaugurou na ordem jurídica brasileira uma noção de direito de posse e de propriedade revistada à luz do interesse social. O artigo 5º, parágrafo 33º do texto constitucional, estabeleceu como parâmetro o princípio da fundação social da propriedade, de modo que a posse constitui-se, hoje, como direito subjetivo, que também ampara a política agrária, auxiliando a promoção do desenvolvimento socioeconômico, da reforma agrária, da gestão do patrimônio fundiário, público e da resolução de conflitos originados na luta pelo acesso à terra e à moradia. Assim, a proposição em tela entende e atende as expectativas de desenvolvimento social e ambiental sustentável e as diretrizes para a formulação da política estadual habitacional de interesse social. Nos termos da Lei nº 18.535, de 2009, mediante auxílio ao custeio de equipamentos necessários à produção de energia solar e estímulo à expansão das unidades residenciais que produzem energia sustentável. Nesse sentido, diante de sua contribuição para o estímulo à geração de desenvolvimento social e ambiental sustentável, a matéria, objeto à proposição analisada, merece acolhida. Portanto, Sr. Presidente, a nossa conclusão é que, diante o exposto, somos pela aprovação do projeto de Lei nº 4.039, barra 2017, na forma original. Em discussão, parecer. Encerro essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. Requerimento 11.511, de 2018, turno único da Comissão de Participação Popular, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado, Desenvolvimento e Integração Norte e Nordeste de Minas Gerais, pedido de providência para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas por ação legislativa. Em discussão, em votação, deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 11.525, de 2018, turno único, requer que seja encaminhado ao governador este pedido de providência para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas por sugestão popular ao PPAG, da Comissão de Participação Popular, em discussão, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 11.526, de 2018, em turno único, requer que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, pedido de providência para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas por sugestão popular ao PPAG, Lei Orçamentária Anual, em discussão e votação, deputados que o aprovo, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende recebimento, discussão e votação, proposição da comissão. Indago se algum deputado tem alguma matéria para apresentar nessa fase. Não havendo quem se manifeste e cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.